Vamos falar do Elefante na Sala, o final de Deadpool e Wolverine, agora com tudo explicadinho pra você. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, comenta aqui embaixo, Let's Fucking Go, LFG, pra gente aumentar a galera engajada aqui nesse canal e engajada no filme Deadpool e Wolverine, que já tá nos cinemas aqui nessa quinta-feira, eu já assisti o filme do Ina pré-estreia, e tô aqui agora então pra te explicar o final. Já fica inscrito aqui pra não perder os próximos vídeos, porque vai sair muita coisa de Deadpool e Wolverine, a cobertura completa desde antes do filme, com todos os spoilers, e agora também foi aqui, continua sendo aqui, então fica com a gente e bora então falar desse grande elefante na sala. Bom, pra entender o final do filme, a gente precisa entender o que é a máquina que a TVA tava criando. Bom, primeiro, não era a TVA, é o Paradox, que era um agente da TVA, ele estava criando uma máquina para destruir universos, por quê? Foi inserido dentro desse filme um novo conceito de multiverso, que é o ser âncora. É o ser que enquanto ele tá vivo, o universo tá vivo, e depois que ele morre, o universo morre. E no caso do universo do Deadpool, esse ser âncora era o Logan, do filme Logan. Então ele morreu. Então o universo do Deadpool, ele vai morrer também. Só que ele tem milhares de anos pra morrer. Não vai morrer de um dia pro outro. E antigamente a TVA, antes do Loki, na época do Aquele que Permanece, ela podava o universo quando o ser âncora morria. E agora eles não podam mais. Então o universo vai continuar lá existindo, e aos poucos ele vai desaparecendo, e isso demora muito tempo. Só que o Paradox, que foi colocado ali pra vigiar esse universo enquanto ele se autodestrói, ele falou, por que eu posso fazer isso? Se eu posso facilitar meu trabalho? Já destruí esse universo, e aí eu fico de boa na lagoa. Então ele resolve criar essa máquina. E o Paradox, ele tem contato com o Pyro, que tá lá no vazio, e que é um dos capangas da Cassandra Nova. Quando ela, sem querer, descobre essa máquina, ela fala, eu vou destruir todos os universos, vou trazer todo mundo aqui pro vazio, onde eu mando, e a partir disso, eu vou mandar em todo mundo. Isso é uma ótima ideia, inclusive, pra fazer guerras secretas no vazio. Não sei, tô sugerindo alguma coisa que você pode ver num vídeo futuro aqui do canal de teoria, tá bom? E aí ela tem acesso a essa máquina. Ela descobre como a máquina funciona, e ela começa a botar a máquina pra funcionar. Enquanto isso, ela tem que impedir que o Deadpool e o Wolverine cheguem até ela, pra ela conseguir destruir esse universo do Deadpool, e, consequentemente, depois destruir os outros universos. Então, ela bota a tropa dos Deadpools pra lutar contra o Deadpool e o Wolverine. E eles, então, conseguem passar pela tropa dos Deadpools, também não vou dar tanto detalhe assim, porque senão vou ficar aqui até amanhã, mas eles conseguem passar pela tropa dos Deadpools, eles chegam até a Cassandra. E ali, o Paradox explica que eles precisam destruir a máquina. Só que pra destruir a máquina, eles precisam receber essa energia antimatéria, porque o universo vai se transformar o quê? Numa antimatéria, né? Vai deixar de existir. Só que a pessoa que receber isso, ela morre. O que ele não contava, é que, na verdade, né, o Deadpool e o Wolverine, eles não morrem. Então, ele fala, não, vocês vão morrer de qualquer jeito, mesmo vocês sendo imortais. Só que aí, então, o Deadpool e o Wolverine começam a brigar. Qual dos dois, né, que vai ali? Então, a hora um fala que vai, o outro fala que vai, e o Deadpool, na hora que o Wolverine tá indo, ele passa a perna no Wolverine e se tranca ali dentro da máquina, né, no subsolo, na verdade, pra conseguir fazer com que a máquina pare de funcionar. E o Wolverine fica lá, tentando invadir, tentando invadir, enquanto o Deadpool tá ali tentando fazer o serviço sozinho. Só que ele não consegue fazer o serviço sozinho. E aí, quando ele vê, quando ele tá quase falhando e a Cassandra tá a 1% restante pra destruir o universo do Deadpool, o Wolverine aparece do lado do Deadpool e os dois concluem a missão juntos. E aí, a máquina e tudo explode, incluindo a Cassandra, que aí sim, ela não é imortal. E aí, a antimatéria destruiu ela. Só que o Deadpool e o Wolverine, que não são antimatéria, né, eles são imortais, eles permaneceram vivos. E muito vivos, diga-se de passagem. E aí, no final, a B-15, da série do Loki, ela aparece não mais como uma caçadora, como ela era na série do Loki, ela aparece como uma pessoa importante dentro da TVA, tem uma sala só pra ela ali, inclusive. Ela aparece pra prender o paradoxo, né, falar que ele vai ser julgado pelas suas atitudes contra as linhas do tempo. E ela cita que o Deadpool e o Wolverine podem ser importantes no futuro. Então, pra eles ficarem espertos, que a qualquer momento eles podem precisar deles. Isso daí gera muitas teorias. Assim como o desejo, né, do Deadpool, ele pede pra B-15 pra salvar os seus amigos lá no vazio. E eu estou falando da X-23, que depois aparece com o próprio Deadpool e Wolverine no universo deles ali, no 10.005. Deles não, né, só do Deadpool. Aí tem a Electra, né, tem o Gambit e tem o Blade. Então ele cita os caras, a gente não vê o que acontece com eles, mas a X-23 foi parar lá junto com o Deadpool. Então, imagina-se que eles estão bem também, os outros. Só que a gente não vê mais eles, isso também abre muita possibilidade pro futuro, que é um assunto de um outro vídeo. E a B-15 fala que o universo do Deadpool está restaurado e que ele não vai mais se destruir. Ok? Então, essa questão do ser âncora, ela claramente, assim, pode ser rapidamente cancelada pela TVA. Então, tipo, ah, se a âncora morreu, tem problema, bota o outro aqui no lugar, ou então o Loki falou que não tem problema, deixa aí esse universo em paz. E é isso. Ou seja, um conceito que não me parece que eles vão utilizar mais daqui pra frente, foi algo utilizado pra esse filme. Ainda vai ter um vídeo falando sobre a TVA, vai ter um vídeo falando sobre o futuro, falando sobre a questão do Loki, enfim, muita coisa mesmo. Então fica de olho aqui no canal, se inscreve, deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. E aqui na tela já tem outros vídeos falando tudo de Deadpool e Wolverine desde que o filme lançou. Então dá uma conferida aí, pode ter um vídeo muito legal te esperando aqui na playlist. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.